Curso de Rituais Satânicos Se você está aqui, é porque sente o chamado do desconhecido, do proibido, do poderoso, do oculto. Este curso é uma jornada profunda e transformadora. Aqui, você aprenderá os segredos da magia, os rituais que podem abrir portas para o poder e a sabedoria que você busca. Vamos mergulhar nos três tipos de rituais básicos e ensinar-lhe os cuidados que você deve tomar antes de executar um ritual. E, claro, vamos guiá-lo através do ritual na prática. Você aprenderá a impostação de voz correta, a resposta emocional adequada e como invocar o poder das trevas. E, para aqueles que desejam ir além, forneceremos links e sugestões de leitura adicionais. Então, se você está pronto para começar sua jornada, junte-se a nós. Descubra o poder que está dentro de você. Adquira agora, valor promocional por tempo limitado. Igreja de Satã do Brasil.